Todo mundo sabe o quanto estou sofrendo A carne é fraca e essa dor não passa Nessa noite tô vendo que eu vou ver a lua Vou sair pra beber pelos bares da rua Vou beber de novo pensando em você Tô me embriagando, não tô nem aí Só vou sossegar quando eu te encontrar Matar a saudade que quer me matar Vou beber de novo e a culpa é sua E pra pioragem eu durmo na rua Só volto pra casa se você voltar Mas enquanto isso eu vou continuar Na mesa do bar Essa noite tô vendo que eu vou ver a lua Vou sair pra beber pelos bares da rua Vou beber de novo pensando em você Tô me embriagando, não tô nem aí Só vou sossegar quando eu te encontrar Matar a saudade que quer me matar Vou beber de novo e a culpa é sua E pra pioragem eu durmo na rua Só volto pra casa se você voltar Mas enquanto isso eu vou continuar Vou beber de novo pensando em você Tô me embriagando, não tô nem aí Só vou sossegar quando eu te encontrar Matar a saudade que quer me matar Vou beber de novo e a culpa é sua E pra pioragem eu durmo na rua Só volto pra casa se você voltar Mas enquanto isso eu vou continuar Na mesa do bar Só volto pra casa se você voltar Mas enquanto isso eu vou continuar Na mesa do bar Só volto pra casa se você voltar Só volto pra casa se você voltar Não tô nem aí Mas enquanto isso eu vou continuar Mas enquanto isso eu vou ficar